Quando você teve, por exemplo, uma situação que o cara falou que não ia te pagar. Tipo assim, você foi, sei lá, tocou e o cara não pagou. Como é que você procedeu assim? Mano, na real, é por isso que tem a questão da agência também. Tipo, na real, não tem muito o que fazer. Você pode falar, não vou tocar então. Mas se já tocou, se o cara falar, não tenho e é isso, não tenho. Ou cobra depois, troca uma ideia, fala no próximo evento, alguma coisa. Mas assim, não tem muito... Processar é um negócio que, mano, dá muito mais tranco do que o valor, tá ligado? Então eu acabo aqui morrendo a ideia, assim. Por isso que eu recebo antes pra não ter essa dor de cabeça. O cara só vai divulgar meu nome com tudo pago. Então eu não tenho essa dor de cabeça. Ah, pelo menos tem uma segurança, né, mano? Claro, tem conhecido, mano, toquei no Clube A, já toquei mil vezes no Clube A. Eu sei que não tem BO. Eu sei que, mano, eu posso chegar lá pra receber no dia. Eu posso chegar lá e ir embora e falar no outro dia o meu cachê. Que os caras vão fazer o Pix e já era, tá ligado? Mas quando você não sabe, tem que prevenir total. Acho que também tem muita diferença do produtor do evento, né? Se você já conhece o produtor do evento, e o cara chega pra trocar uma ideia que você fala assim, ó, mano, daqui uma semana, né, sei lá, eu vou te pagar. E pra você conhecer a pessoa, você fala, não, beleza, né, tranquilo. O cara vai acabar pagando, tá ligado? E no final ele acaba pagando. Foda é quando, mano, tipo, você foi lá, gastou sua logística, gastou pra ir pro rolê e não toca, é uma situação meio foda, né? Mas então, mas uma cagada que muito DJ faz é deixar pra receber tudo no dia. Tipo, mano, pelo menos a logística. Ah. Que a logística paga seu custo. Se a pior merda que pode acontecer é você ficar no zero. Uhum. Se, mano, você paga pra ir pro rolê e chega lá e você fica no zero, você teve preju, né? Você pagou pra tocar literalmente. Aham. E às vezes os caras tem na cabeça, tipo, mano, nossa, eu não vou cobrar antes porque é coisa de estrelinha, que é coisa de o cara tá se achando artista. A gente fica com receio, a gente tá no começo, tá ligado? É, você fica com medo de chegar no cara e parecer que você tá se achando. E não é, mano, é uma segurança, tá ligado? É o mínimo, né, vamos dizer assim. Mano, pra gente, assim, que é outra realidade, a gente que tá começando. Mano, pagar logística é o mínimo, velho. Tipo, porra, pra gente chegar até o seu evento, tá ligado? Porque, assim, se o cara não tem 50 reais pra dar de logística, o cara não tem seu cachê, mano. Simplesmente isso, o cara não tem. Ele tem que pagar pelo menos a logística, né, mano? Tipo assim, ele pode... Já deve ter acontecido do cara chegar e falar assim, mano, eu consigo pagar a sua logística. Tipo assim, não vai ter cachê, já aconteceu isso? Tipo assim, mano, eu pago a sua logística pra você vir tocar, mas cachê não vai ter. Não, já aconteceu até depois de maiorzinho, mas no começo acontecia e, mano, eu já fui. Eu já fui até de graça, de graça mesmo. Eu já fui 100%, mano, não vou pagar nada, quer vir? Você já pagou pra tocar, né? Já, já, não vou pagar nada, quer vir? E já fui, tá ligado? Os caras julgam quem faz isso e falam, mano, às vezes você tocou poucas vezes. É um rolê que parece melhor, que vai dar uma visibilidade. Vai conseguir fazer um material legal. É, às vezes vale, tá ligado? Mas hoje em dia já ofereceram algumas vezes, né? Não, quer, é beneficente, não sei o quê, é de amigo, vai lá, vai lá, vai lá. Eu, mano, não dá, mas tem quem vai, eu não julgo quem vai também. Eu acho que você tá começando, você quer aparecer, você quer tocar em todo lugar possível pros caras olharem e falarem, nossa, eu lembro desse cara. Sim. Então não é errado. Muita gente critica, mas não é errado. Eu acho que assim, esse tipo de evento que você comentou, sei lá, a pessoa vai falar que é beneficente e tudo mais, eu acho que é bom pra realmente, sei lá, ajudar um pessoal que tá começando, né, um pessoal que tá ali querendo mostrar o trabalho, mas eu acho que é meio foda, mano, a pessoa chegar pra alguém que já, tipo, pô, chegar pra você que já, pô, já tem uma carreira já mais alancada, consolidada, entendeu? E tipo, falar pra você, mano, então, você toca de graça lá, você fala, porra, mano. Mas são os amigos, beleza, nós é amigo, não tem problema, nós faz, porra. Não, não, então, tipo, não, eu não digo nem pros amigos, tipo, tocar, né, de graça, né, nesse caso, você fala, porra, mano, construí já minha carreira, tô construindo minha carreira já, quanto tempo já? Mano, desde 2007. No total, é, 2007 tocando, né? Mais de 2007, é mais 10 anos, é bem mais 10 anos. Pô, você chegar, o cara chegar pra você, mais de 10 anos de carreira e falar pra você tocar de graça e falar, ô, irmão, você tá tirando uma com a minha cara, né? Tipo assim, mano, você tá me, mano, acabando com tudo que eu construí, tá ligado? É muito foda, mano. Não, 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 não tirando o mérito de quem tá começando, né, que... Não, mas quem tá começando tem que fazer mesmo, eu já fiz e eu acho muito válido, o cara tem que tocar mesmo, tá ligado? Pô, até os iniciantes, a gente tem que começar, porra, a gente... Tem que dar um trampo, a gente tem que valorizar o trampo que a gente faz, tá ligado? Sim, tem que valorizar, exatamente, eu também acho que tem... Mas aí, mas aí tem o lado, tipo, quando eu comecei a tocar, eu fiz o curso, né, daí chegaram em mim e falaram, meu, você não pode tocar de graça de jeito nenhum, tem que sempre cobrar um valor, beleza. Só que daí, mano, eu chegava e falava, mano, se o cara quiser pagar, ele vai pagar um cara que já sabe o que tá fazendo, ele não vai pagar eu. Sim. Daí, mano, eu falei, ou eu toco de graça e vou crescendo, ou eu não vou tocar, ou eu vou falar, não, eu me valorizo, mas só eu vou me valorizar, tá ligado? Mas é exatamente o que eu pensava, assim, nos primeiros ou no primeiro rolê que eu toquei, mano, eu não tinha feito nada, nenhum curso de discotecagem, nem nada. Então, tipo assim, eu não tava à altura de cobrar alguma coisa. Tipo assim, eu entendi aqui, assim, ó, o tanto que eu fiz até aqui, mano, eu não tô à altura de cobrar tal valor. E não tá errado. Agora, que eu, mano, já me profissionalizei bem mais, fiz na Escola Gold DJs, tá? Fiz discotecário. Com os 10% de desconto, ganho pela... Com os 10% de desconto, mano, já me profissionalizei, porra, já tô fazendo produção. Então, tipo assim, querendo ou não, você espera pelo menos um pouco a mais, né? Sim. A gente começa a se valorizar, tá ligado? Mas é sempre proporcional ao público que você leva, a real é essa. Sim. Claro, se você é bom, maravilha, mas, tipo, geralmente o pensamento do produtor do evento não é se é bom ou se é ruim. É, se você vai tocar e não vai levar a galera, que é o que sustenta a festa, que é o que faz rolar, tá ligado? Então, mas assim, se você é bom, provavelmente vai ter uma galera que acompanha. Então, uma coisa leva a outra. Mas se você é a primeira festa que você vai tocar, você não é bom. Por mais que você seja bom no seu quarto, você não é bom, tipo, de público. Você não, ninguém vai. Uma galera não te conhece. É, você vai ter que ir, aparecer, talvez alguém vai estar no fronte, puta, da hora esse cara, e a próxima vez que ele for, eu já vou. Vai começar a te seguir, né? Vai começar a te acompanhar. É, e quando você vê que tá rolando isso, você começa a cobrar, fala, puta, tem uma galera que me viu tocando e gostou pra caralho, e eu sei que eles vão. Você começa a manter seu cachê por isso, não por... Até porque o bom e o ruim é o subjetivo. A quantidade de público não é subjetivo, tipo... Tem números ali. É número, é. Você sabe o quanto você leva e o quanto você não leva. Você tem uma noção, claro que você nunca vai acertar, tipo, puta, eu não posso falar, mano, nessa festa eu vou levar 100 pessoas. Pode acontecer qualquer coisa nessa festa, pode ser num dia ruim, pode chover, pode ser feriado, pode ser qualquer coisa. Mas tem uma média, né? Tipo, nossa, toda festa que eu vou, tem uma galera que vai por minha causa. E o cara sabe disso, tá ligado? É, eu acho que até o cara te contrata pensando um pouco nisso, né? Sim. Tipo, ele vê você tocando, ele vê a galera como reage a você, né? Então ele... Claro que acontece, já aconteceu. De cara do sul mesmo mandar mensagem e falar, mano, eu quero que você toque na minha festa. Nunca me viu tocar, não sabe quanto eu levo, não sabe quanto eu cobro, não sabe nada. Ele viu o som na internet e falou, eu quero. Mas é a minoria, a maioria vai pela quantidade de público. E não tá errado, o cara tem que fechar a conta, né? Exatamente, ele tem que colocar dia que ele sabe, que ele tem certeza que vai pagar a festa dele, né? Sim. Acho que foi até uma... Eu nem sei se eu posso falar isso, né? Fala mesmo, foda-se. Tô nem aí, o programa é nosso, cara. Foda-se, fala mesmo, bota a boca no baú aí. Não, de uma festa aí de amigos nossos que trouxeram um DJ muito famoso. Fala mesmo, cachorro, tô nem aí. Que trouxeram um DJ aí muito famoso que, tipo, era mais a questão de, tipo, mano, você trazer um público maior por conta desse DJ, mas que no final, tipo assim, não agrada muito, assim, a galera, né? Não agrada os contratantes, não agrada, às vezes, alguma parte do público, outra parte do público gosta. Tem a galera que vai porque realmente quer ver aquele DJ, né? Mas tem muito disso, assim, às vezes você coloca mais por essa questão mesmo, né? De querer chamar um público a mais, né? Ah, entendi. Ah, você não sabia do que eu tava falando ainda? Nossa, eu tava longe, cara. Caramba, velho. Mas também, a grande diferença de festa de Tracy, de música eletrônica, não música eletrônica em geral, mas o Tracy mais, é porque, assim, mano, não tem um DJ só. Tem muitos. Então, mano, às vezes você fala, puta, eu gosto pra caralho de você tocando, mas, mano, pra mim compensa eu ir se eu gostar pra caralho de você, mas tem que ter pelo menos uns quatro, cinco que me agrada também, né? Que eu não vou ver uma hora só de som, não é um show. Tipo, mano, eu iria, tipo, sei lá, no Lollapalooza pra ver Foo Fighters e só. E foda-se o resto. Tipo, assistiria se gostasse, mas também não ia atrapalhar meu rolê se eu não gostasse. Na rave, não, mas você não vai pra ver um DJ e foda-se o resto.